Vocês pensam que são para pegarem as minhas chaves na portaria, entrarem na minha casa e mexerem nas minhas coisas sem a minha permissão? Nesta segunda, oito e meia da noite. Desculpa, eu vim assim sem avisar, mas nós temos um assunto muito importante para conversar. Tá, o que aconteceu? Pergunta ao seu filho! Últimas semanas de A Infância de Romeu e Julieta.